O povo maravilhoso que o pai tanto ama e eu também. Você vai assistir uma ministração agora que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza disso, mas não deixa de fazer a parte mais importante. Sabe aquele trechinho que você fala, gente, Deus falou demais comigo aqui? Escreve aqui nos comentários esse trecho. Qual foi esse trecho que mais marcou você? Pega ali na ministração que você está escutando aqui agora, a frase ou o pedaço que você fala, cara, eu não sabia isso aqui. Eu estou aprendendo agora. Compartilha com a gente. Ah, Wagner, desse jeito eu vou escrever o vídeo inteiro. Então escreva a sua experiência inteira. Compartilha a parte que mais te marcou, a parte que você está aprendendo. Compartilha a sua experiência ao assistir esse vídeo aqui nos comentários. Para nós interagirmos e conseguirmos ainda mais te levar mais profundo no pai. Agora é hora de crescer. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso agora juntos. Sabe uma coisa que nós temos que entender e aprender? É que tudo é muito mais profundo do que a gente realmente tem consciência e entendimento. Às vezes nós queremos o grande, o profundo, o incrível. E a gente esquece que para chegar nesse grande, profundo, o incrível, nós precisamos daquilo que a gente chama de pequeno, não tão incrível e não tão exuberante. Para nós iniciarmos um relacionamento com Deus, nós temos que entender que Deus pode se manifestar de várias formas junto conosco. E que nós não deveríamos necessariamente misturar a ação do poder dele enquanto ele está falando conosco, a ação da realidade dele quando ele está falando conosco, e realmente quando ele manifesta a voz dele de uma forma diferente. Logo, logo você vai ter a oportunidade de receber um bônus que nós vamos dar para vocês aqui. Nós vamos explicar para vocês como é a voz pessoal do Pai, como é a voz pessoal do Espírito Santo, como é a voz pessoal do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar com vocês as experiências que eu tive. Porém, você precisa entender o que é a voz de treinamento, como que ela funciona. Então não busque outra voz até você aprender a lidar com essa vozinha de treinamento, que a maioria das pessoas desvalorizam. Lembra lá no comecinho, no sentimento informativo, que você estava estudando, que eu expliquei para você que Deus usa a voz da nossa consciência? Voz de treinamento tem um cenário. E qual é esse cenário? Sua mente. Está aqui dentro. É aqui dentro da sua mente, que faz parte da sua alma, que é onde se desenrola a voz de treinamento. Wagner, que voz de treinamento que é essa? É a sua voz da consciência. Parece que é a mesma vozinha sua da sua consciência. Por quê? Porque é a sua alma interpretando o sentimento informativo de Deus. Então, quando há essa interpretação, essa vozinha se desenrola na sua mente. E essa vozinha que parece ser a sua, a sua, é a voz de treinamento. É onde mais Deus vai conversar com você. Por quê? Porque essa vozinha de treinamento faz com que quanto mais características você for recebendo de Deus, olha que legal, quanto mais características você for recebendo de Deus, mais essas características peguem essa vozinha de consciência e transforme ela numa figura. Então, a figura que você está construindo de Deus nova, sem distorções de quem realmente ele é, vem sobre essa voz de consciência, voz de treinamento. E vai, é como se fosse colocando um skin em cima daquela vozinha. Tem a parte ruim, mas também tem agora a parte boa, né? E vai colocando aquele skin em cima dessa vozinha. E automaticamente, quando você sabe que é Deus, já não fica com aquela sensação, denotação de voz da sua mente, voz da sua consciência. Pelo contrário, você já sabe que é Deus automaticamente. Tanto que troca até o tom de voz, troca o jeito de falar, troca a profundidade daquilo que você ouve, ouve, vai trocando tudo, 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 tudo. Mas começa com a maravilhosa e simples voz da sua consciência. Aquela vozinha pequenininha lá dentro da sua consciência. A gente começa com ela. Essa é a voz de treinamento. Existem várias outras formas de Deus comunicar com a gente, que é uma forma um pouco mais profunda, mas a rotineira básica, aquela que vai acontecer todo dia, na grande maioria das vezes, é essa vozinha de treinamento que você acabou de aprender. Então, não desvalorize aquilo que é grande. Não diminua aquilo que é profundo. Porque quanto mais prática for existindo, quando junta a vozinha da consciência, junto com as características de Deus, cria-se a figura de Deus falante dentro de você, que é profunda. Profunda, profunda, profunda. Então, não desvalorize o que é grande, simplesmente porque acontece rotineiramente dentro de você. Não é porque acontece rotineiramente dentro de você que não tem valor. Você tem pai? Tem. Você ama seu pai? Demais. Sua mãe também? Sua filha? Seus filhos? Se sua esposa? Ama todo mundo, né? A gente começa a desvalorizar por causa da lei da rotina. Entendeu? A lei da rotina faz esse mal com a gente. A lei do convívio destrói com a nossa credibilização das pessoas. E sabe qual que é o maior problema? Aquilo que você está vendo todo dia não tem muito valor. Fica sem pra você ver. Você não vai aprender a valorizar o quanto sua esposa é importante, o quanto seu filho é importante, o quanto sua filha é importante, pai e mãe é importante e principal. Essa vozinha na sua consciência e a experiência de essa vozinha na sua consciência, voz pequenininha na sua consciência, ser a tradução de um sentimento informativo da parte de Deus e hoje o que você está usando para conversar com Deus. Na hora que você mais precisa é com Ele que você vai conversar. E é dentro dessa voz pequenininha na sua mente, voz de consciência, que a gente chama de voz de treinamento. O VAX é treinamento que tem um negócio depois, né? Tem muito mais profundo que isso aqui. Logo, logo, a gente experimenta uma nova realidade que já não é mais a voz da consciência. A gente experimenta o assentar dentro de Deus e coisas maiores. Ele começa a falar conosco na frequência dEle. Ele não abaixa para falar na nossa frequência. Nós somos levados à frequência dEle. Aí o negócio muda. Aí a voz é impactantemente muito profunda. Aí já não dá para eu descrever para você essas coisinhas pequenininhas. A gente vai ver isso mais um avançado lá. Que o Pai te abençoe tremendamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.